Seguindo as celebrações de aniversário dos 57 anos de emancipação política e administrativa de Itatiba do Sul, foi realizado nesta quinta-feira o terceiro concurso da terneira, o quinto encontro dos produtores de leite e um dia de negócios. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a Prefeitura, aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes Ricardo Giovannoni Bertucci. O evento foi aberto com palestras de médicos veterinários sobre a importância do controle e prevenção de doenças do gado de leite, além da inseminação artificial em tempo fixo. A Secretária Municipal de Agricultura, Elisa Salete Strignini, destacou também os programas realizados pela Secretaria de Agricultura. Nós temos dez programas de incentivo à agricultura que repassa auxílio financeiro direto ao agricultor. Esse, então, é um dos nossos programas, o incentivo à bovinicultura de leite, onde a Secretaria passa dois centavos a cada litro comercializado dos agricultores. O agricultor assina o termo de adesão conosco, nos traz as notas comprovando a comercialização do leite e no final do ano a gente faz esse repasse. Ao lado de outras autoridades, o prefeito Waldemar Sibuski, conhecido por sua comunidade como polaco, destacou que apesar da queda no número de produtores, a produção de leite no município vem aumentando a cada ano. Com isso, a projeção da administração municipal é de pagar mais de 100 mil reais para os bovinocultores de leite em incentivos. Isso quando se fala no primeiro projeto que tinha de um centavo, o pessoal falava até mas um centavo? Barbaridade, os caras não têm vergonha na cara de dar um centavo. Só que no montante do final do ano, os nossos agricultores produtores de leite ganharam mais de 40 mil reais desse um centavo. Nesse ano, então, equilibramos as contas nos cofres públicos com recursos, dobramos o incentivo para os nossos agricultores, que esses dois centavos, então, vai passar hoje com o aumento da produção, vai passar mais de 100 mil reais que os nossos agricultores vão receber aqui em Itatiba do Sul e que esse dinheiro não vai para baixo do colchão. Esse dinheiro vai girar no comércio, vai voltar em ICM para o nosso município e automaticamente a gente vai fazendo as coisas acontecerem aqui para os nossos agricultores. O vice-prefeito, Célio Fiabani, também participou das atividades durante o dia. Ele destacou a importância do evento para a formação de produtores que buscam melhorar a genética dos animais e de sua propriedade e, assim, aumentar a produção de leite. Hoje é a terceira amostra da agricultura familiar, por algum período não foi realizada em função do cenário pandêmico que vivemos, mas a tendência, claro, nossa é de, não só de continuar, mas de fomentar ainda mais, de melhorar ainda mais a produção leiteira aqui do município, que tem crescido principalmente em produção. Talvez não em número de produtores que têm reduzido isso drasticamente, mas em produção leiteira, em quantidade de litros de leite produzido, tem crescido gradativamente, anualmente aqui no nosso município. Durante a tarde, foram escolhidas as melhores terneiras do evento. Ao todo, 18 animais foram inscritos para participar do concurso. Destes, 7 chegaram à fase final de avaliação. As vencedoras receberam prêmios especiais dos parceiros do evento. Essa classificação e premiação das melhores terneiras é um, digamos assim, é um incentivo para o agricultor para que ele crie bem a sua terneira, porque o resultado final, como vaca produtora de leite, é o agricultor que vai ter. Se ele criar bem uma terneira, com uma genética boa, criando bem, vai ter um resultado final. Então, a premiação o agricultor já vai ter da mesma forma. Mas daí a gente faz uma classificação via características, pega as características visíveis que a gente diz, de que ela pode ser uma vaca boa. E aí a melhor vaca, a melhor terneira, no caso, que expressa as características melhores no dia da avaliação, vai ser a campeã, digamos assim, de cada raça. Então, são as holandesas e gérsei. Também durante o período da tarde, os produtores puderam conversar com representantes de bancos e cooperativas, além de empresas que atuam no ramo agrícola, sobre incentivos e produtos para suas propriedades. Música 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 Música